E aí, pessoal? Tudo bom? Bem? Hoje eu vim trazer um vídeo experimentando uma torta de alho poró com queijo, tá? Eu já comi, óbvio que eu já comi, mas eu vim trazer aqui pra vocês, se for bom, se você tiver com vontade, porque assim, é uma torta maravilhosa. Já vou falar aqui no Instagram, é alho poró torteria, é da minha amiga, Bia, e é o que faz. Pra quem de Campinas pode estar encomendando, você encomenda pro Instagram. E eu vim aqui mostrar pra vocês, provar junto, né? Porque pedi dia 11, recebi dia 11, saí dia 12, não comi dia 12. Comi dia 12 sim, comi no trabalho. Mas eu queria gravar esse vídeo pra vocês, porque é bom, né? Bom, já tô falando aqui, que nesse momento, quando eu comprei ela, custou 30 reais, talvez mude de valor, não sei. Aí você pode mandar um Instagram pra ela, um direct, e conversar certinho, e ela passa o valor. Olhem essa torta. Eu vou gravar até em 4K pra vocês depois. Vou mostrar agora em 4K pra vocês, como ela é maravilhosa. Bom, essa daqui é a torta de alho poró com queijo, tá? É maravilhoso, ó. Hum, hum, hum. É surreal de gostoso. Hum. Hum. Claro que eu acabei aquecendo no micro-ondas, mas tem muito queijo. Ontem mesmo, acho que eu tenho algumas filmagens eu puxando sem sair o queijo. Muito ricordo. É muito bom. Ó, esse daqui é o Instagram, alhoporal.torteria, tortas vegetarianas, salgadinhos congelados em comidas e sobremesa com muito amor e sabor. Gente, é essa torta aqui, a dela. É surreal. De gostoso. Enfim. Ah, vamos lá. Agora vamos especificar como que é a massa, né? Claro que já tá mais de um dia, na verdade, né? Mas assim, a massa, ela é fofinha. O que que eu achei da massa? A massa, ela não esfarela. Tem muita torta que você compra, esfarela, assim, inteira. Essa daqui, a massa, ela é fofinha. Ela não tá mais fofinha, porque, né? Foi pré-aquecida, foi pra geladeira. Que eu morro de medo de comer coisa estragada. Então, eu compro já na geladeira. Mas quando você pega, ela é super, ó. Deixa eu tentar gravar pra vocês. Aqui ela é uma esfareladinha, porque, o que eu falei pra vocês, foi no micro-ondas de um monte de coisa. Tipo, mas ela é essa textura, ó. Ela é muito fofinha. Ó. Não é esfarela. A massa é incrível. Ó. Ela é fofinha. De bom. É incrível. É tipo assim, na medida certa. Tem um cheiro. Surreal. E assim, custa 30 reais que eu paguei. Talvez ela mou de valor, ou ela diminui, não sei. Mas mandando direto. Vocês veem, normalmente, torta, você tem 60, 70, 80 reais, 120. Depende muito. Essa daqui tá salendo por 30 reais. Aí tem tamanho pequeno e tamanho grande. Nossa, é muito maravilhosa. Muito bom. Aí, como eu tô falando pra vocês. Ela fez tortas vegetarianas. Ó. Tem uma aba aqui, valores. Tem pedidos, tem embalagens. Eu não vou conseguir mostrar, porque eu já fiz na geladeira. Mas vem no papel manteiga, bonitinho. Vem um bilhetinho. É... Não sei se vocês verem no Instagram, mas eu vou tentar postar. Na thumbnail. Vou postar também nas comunidades aqui do Instagram. Do YouTube, quer dizer. Pra vocês verem tudo. Talvez eu posta até no Store do YouTube. Então vocês podem ver também. Só assim. É maravilhoso. Ela faz de chocolate. Chocolate amargo. Não sei. É surreal. Sério. Não é porque eu sou amigo dela, não. Hum. Mesmo... Ó, eu comendo. A massa ela é fofinha, ó. Não tem só. É surreal. Que maravilhoso. É isso. É surreal, meu irmão. É o tempero na medida certa. Tipo assim. É incrível. É muito bom. E eu tô tendo picado. Pega a bunda. Piscate. Deixa eu jogar um negócio aqui, ó. Pra você parar. Pra você picar. Sabe. Boa. Passei, ó. Ai, passei no meu machucado. Ó. Ó. Não. E aqui. É maravilhoso. É muito gostoso. Tipo, é muito bom mesmo. Normalmente as pessoas colocam assim, muito sozinha, ó. Muita folha dentro da torta. Essa daqui parece que... Ai, nossa. Tem cheio de... De alho. Na folhinha do alho, poró, né? Mas é tudo na medida certa. É tudo na medida certa. É o queijo. Tem muito queijo. É muito cheiro. Tipo, o que tem na foto, eu vejo aqui. Você não entendeu? Eu lembro que quando ela lançou, a marca, a empresa dela, alho poró que eu teria. Eu olhei assim pela foto. Eu falei, pô, você que pariu? Que torta gostosa. Pela foto. Olha aqui. Uma hora que chega, ó. É igualzinho o que você vê na foto. Tipo, assim, é gostoso, é cheiroso, é saboroso. Ainda mais alho, poró e queijo. Incrível. Então é isso. Não tem muito que falar. Tipo assim, é uma ótima torta. O preço é maravilhoso. R$30 eu paguei. Aí, claro, você pode ver com ela como vai ser a forma de você estar pegando, se ela vai até você, dependendo do lugar, né? Mas você faz a encomenda tudo por direct. E eu, por exemplo, eu fiz de um dia pro outro. Certinho. No horário certinho. Sem problema algum. Tipo, sem enrolação. Ela é muito comprometida. Ela faz tudo com muito amor e coração. Ela já posta, no Instagram dela, ela posta muita torta de chocolate. A embalagemzinha é muito bem feita. Ela faz brigadeiro. Faz um monte de coisa. Então, assim, vai que vocês vão estar adorando. E com certeza ela vai ficar muito feliz de ter esse apoio. É assim, sério. Perfeito. De verdade, não tô mentindo. Muito bom. A perfeição. É isso, gente? Se inscreve no canal, deixa o like aqui. E até mais. Tchau.